Fala galera, aqui é o Balto, aqui é o Balto com mais um vídeo de Last Day, galera, pra fazer uma dica aqui pra vocês da série Apostilha Last Day 2.0, que é missão do invasor, galera, se você não sabe, já fiz várias dicas de invasão, inclusive dei dicas aí sobre todas as missões dos invasor, só que por cima, e hoje nesse daqui eu quero mostrar um pouco de como que eu faço invasão. Eu faço invasão todos os dias, né, tem dias aí que eu faço duas invasões, então eu corro com as missões, né, você vai fazer de acordo com o que você pode, tá, você não precisa fazer invasão todo dia, você faz ali o máximo que puder, que você vai conseguir coisa boa, fazer as duas, três por semana já tá sensacional, tá. Eu acabei de chamar os invasores aqui, ó, e foi essas missões que vieram, tá, missão de fazer cinco machadinhas de ferro, tranquilo, é só você ter os itens, você vai ter que fazer mesmo pra fazer invasão. Roupa militar, tá, tranquilo também de fazer se você tiver os itens ali, no começo é um pouquinho difícil, mas com o tempo ali você vai acumulando itens e não fica sendo tão difícil assim, tá. Então aqui, ó, eu já peguei os itens, como que eu faço essas roupas, tá, eu vou ali no baú e pego 20 itens de cada, 40 itens de cada, 60 itens de cada, né, às vezes eu pego mais, igual foi no caso da machadinha aqui, ó, provavelmente eu vou gastar só 20, só que eu não fico parando pra calcular, eu já pego ali o que sobrar, eu devolvo o baú, então o que eu vou fazer aqui, ó, já vou aqui, ó, já vou fazer a roupa militar, né, já faço a roupa militar aí, na invasão mesmo eu pego muito, muito desses itens aqui, se você acompanha aí, ó, fiz a roupa militar aí, galera, e agora machadinha, tá, ele tá pedindo pra fazer cinco, mas eu já vou fazer oito aqui, ó, que é o tanto que eu peguei de itens e já fica ali, que eu sempre uso direto, ela sempre acaba rápido, e ó, fiz. E sobrou esses itens aí, ó, ó, os itenzinhos que sobrou, já vou ter que pair você aqui, ó, sobrou esses itens aí, ó, beleza? Eu pego esses itens e volto eles pro baú deles ali de boa, e aqui, ó, já foi duas missão do invasor, tranquilo e fácil. E aqui, galera, qual que são as outras missões que tá pedindo aqui, ó, abrir três carteiras verdinha na delegacia, eu sempre deixo estocado na minha base todos os itens, tá, façam isso também, né, porque você tem dez carteiras verdes, que você já vai abrir as dez verdes, né, que você tem cinco carteiras azul, que você vai abrir as cinco azul. Guard, que sempre tá pedindo pra abrir três verdes e uma azul, mesma coisa dos bilhetes do bunker, guarde também, no começo, é claro, você vai ter que abrir tudo o que você pega, mas com o tempo ali você vai começar a acumular, beleza? Lembrando que na invasão você pega alguns bilhetes ali também, né? Temos que achar o Sargento Kowalski na Mata de Pinheiros, tá, é a missão mais chatinha que vai ser aqui, mas é bom que Mata de Pinheiros é mais fácil. E temos que matar a bruxa, tá? Então vamos aqui, ó, já tô com esses itens aqui, ó, já tô com a carteirinha ali, vamos lá, galera, matar a bruxa, beleza? E depois a gente vai abrir as carteiras verdes lá da delegacia, então partiu pra bruxa. Então chegamos aqui na bruxa, e o que que a gente vai fazer aqui, ó, já vamos caçar ela, cadê ela? Tá ela, tá aqui, ó, tá bem, bruxa? Opa, a pobre, cadê o negócio aqui, ó, isso aqui que eu quero, ó, eu circulo ela aqui, ó, na hora que ela der essa paradinha dela aí, ó, ela já começa a atirar, ó. Eu tô com a roupa da SWAT aqui, galera, porque eu vou usar a lança-granada, tá? É mais fácil, mas dá pra usar a roupa militar também, é só você ter cuidado aqui na hora que for explodir os zumbizinhos aqui, ó, encher sua vida, tá? Ó, negócio aqui, ó, junta isso tudo aí, lembrando que isso aqui você pode usar a habilidade da SHOT, você pode usar a habilidade da ARCA, você pode estar usando aqui o, opa, a granadinha, tá? E já vai, dá pra matar ali esses zumbizinhos ali também, tá? Que boa. Cadê a bruxa? Cadê a bruxa? Tá vindo todo mundo, menos a bruxa, né? Tá vindo todo mundo aí. Ela encheu a vida praticamente toda, né? Encheu a vida toda. Que louca. Ó, mantei a vida cheia aqui. É ruim que agora esses zumbizinhos começam a vir, porque, ó, eles não param, né? Não param de vir. Tá louco, tá louco. Essa glockzinha aqui já vai acabar. Vamos ver se ela vai gritar aqui. Ó, deixa eu pôr a glockzinha aqui, ó. Cuidado com a abraçada que ela dá, hein? Ó, veio com a glock silenciosa. Vai estar de boa. Ela vai dar mais um grito aí. Deixa eu encher minha vida aqui. Aí, ó, que ela dá um braço aqui. Manter minha vida com a roupa da SHOT. Manter a vida acima de 68. Né? Se tiver roupa militar vai ser mais. Eu não lembro quanto que ela tira da roupa do militar. Ó, ó, ó. Juntou os bichinhos aqui, ó. Tome! Aí, 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 aí. Ó, vem bruxa. Agora ela morre, né? Agora ela morre aqui. Aqui, ó. Quando você acostuma aqui, ó. Não fica difícil, né? Ela é um boss tranquilo aí, ó. Só que ela não dropa nada de boa, né? A gente vem nela aqui somente pra completar a missão do invasor. Beleza. E daqui, galera, a gente vai partir lá pra delegacia abrir essas três caixinhas verdes. Então, galera, chegamos aqui na delegacia. Vamos abrir essa caixinha verdezinha aqui. Pra nós. Põe aí, ó. Espero que já dê. Já deve dar pra me levar tudo aqui de uma vez, ó. Os itenzinhos, ó. O que que vem aqui, ó. Uma espada. Modificação repetida aí pra nós. Aqui um canozinho. Mais uma modificaçãozinha repetida. Aqui uma glock. Modificação repetida. Pô, quase coube tudo. Né? O que que a gente vai fazer? Vamos tacar aqui na motoca aqui, ó. Motoca tem espaço, galera. Motoca aqui tem espaço. Coloca essas modificações que depois eu... Eu vou levar lá pra delegacia. E coloca essas armas aí também, ó. Beleza. E aqui a gente vai pegar o restante dos itenzinhos aqui, ó. Vou pegar o restante aí. Beleza. E aqui foi tudo. Coloca você aqui. Beleza. Já foi quatro missões e já era, galera. Igual vamos pra mata de espinheiros, que é a florestinha verde. Ver se a gente tem a sorte de achar aquele zumbizão lá. Então chegamos, galera, aqui, ó. É claro que você não vai fazer essa missão com a roupa da sua arte, né? Você não vai me fazer isso, galera. Mas vamos ver aqui, ó. Mas todo jeito aqui nem vai ter problema. Que eu nem vou levar muita porrada dos zumbis aqui, ó. Eu nem vou ficar atirando muito. Só vou ver se eu achar o sargentão aqui, ó. Se eu achar ele... Ó, vamos matar esse lobo chato aqui, ó. Se eu achar ele, já fica de boa. A gente já completa a missão do invasor, ó. Aqui não tem ele. Então o que eu vou fazer? Vou lá pra florestinha amarela e volto aqui pra essa aqui reiniciar. Então, galera, estamos aqui de volta, tá? Vamos ver se a gente acha ele aqui. Se dá sorte. As únicas missões chatas do invasor são essas aqui, tá? O que eu faço? Eu costumo fazer isso. Eu vou na outra floresta pra reiniciar e volto aqui pra achar. Só que esse aqui não é um jeito mais viável, tá? De se fazer. Qual que é o certo? Você ir na localidade que eles pediram e farmar. Você fica farmando ali, né? Então, se pediu pra você ir na verdinha, você ia farmar na verdinha. Se pediu pra ir na amarela, você ia pra vermelha. Você vai. Porque você vai... O combustível, a energia que você vai gastar ali, você já farma na localidade, tá? Eu faço isso aqui porque eu faço invasão todo dia. E eu já tô de boa com os itens, né? Então, você pode fazer isso. Mas vai gastar mais energia, tá? Vamos ver aqui, ó. A terceirinha, né? Então, e outra coisa, tá? A missão pediu pra achar nessa localidade é somente nessa localidade. Não tem como achar ele em outro lugar. Ah, achou o Lobalfa. Ah, o Lobalfa tem lá na fazenda. Eu vou matar. Não, na fazenda não tem Lobalfa. Tem um Lobo doente, tá? Então, não é o mesmo. Você não vai achar. Você tem tempo que ir no mapa que eles pediram. Demora pra vir, tá? Tem vezes que rapidinho vai duas vezes. Já acha. Uma vez já acha. Tem vezes que você vai ter que ir umas dez vezes pra achar. Quando você vê que não tá achando, ah, já volta. Já farmei três vezes na localidade. Não veio o zumbi que pediu. Então, vai fazer outra coisa. Vai, vai farmar em outro local. Vai farmar pedra. Vai de bunker. Vai fazer qualquer outra coisa. Depois você volta aqui e farma mais, tá? Então, aqui é isso. Então, aqui eu vou continuar procurando ele, né? A gente já completou rapidinho quatro missões do invasor. E quase completou a quinta pra fazer a invasão. Se você gostou da dica, eu sou o Balto. Te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai. Vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok. Também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeo, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código. Depois, clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera. E vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta. Lá você clica nela. E vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo. E você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um. Você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo. E convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo. E sacando na sua conta bancária. E ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto. E vamos ganhar dinheiro.